Fala galera, aqui quem falava Gabs manos com mais um vídeo aqui para vocês de Fortnite E hoje lançou aí os desafios da semana 7 do passe de batalha, beleza? Então vamos aqui para os desafios O primeiro deles é para você causar dano com picareta a oponentes 250 de dano Essa missão pode ser um pouco difícil, porém, se você jogar modo duplo ou modo esquadrão Assim que você nocautear o inimigo, você pode eliminá-lo na picareta que contará bastante dano, beleza? Então eu recomendo essa tática para você completar essa missão A segunda missão é para você vasculhar baús nas bobinas traiçoeiras, 7 baús Está aí mostrando na tela onde tem os baús lá em bobinas Lá em bobinas tem um drop mais ou menos de uns 14, 13 baús aí por partida Então dá para você fazer essa missão de boa É claro que agora no começo geral vai estar caindo lá, então recomendo até você dar uma segurada Esperar um pouquinho para fazer essa missão, beleza? O terceiro desafio é para você consumir pedras pulo, maçãs ou cogumelos 20 no total Não precisa ser na mesma partida, ok? E manos, eu recomendo o seguinte Pedras pulo tem muitas na cratera empoeirada Se você quiser resolver essa missão de uma vez por todas Tem muitas pedras pulo lá na cratera empoeirada Tem muitos cogumelos também lá no bosque lamorioso E tem maçãs espalhadas ali perto da cidade dos tomates, nessa região ali Então se você quiser resolver de uma vez por todas Eu recomendo você que é na cratera, depois ali em cidade dos tomates Que você consegue fazer rapidão E o último desafio que você ganha 5 estrelinhas de categoria É para você marcar um gol em diferentes campos 5 no total Ou seja, você terá que fazer um gol em 5 diferentes campos de futebol espalhados pelo mapa Tem 7 campos no total, ok? Tem o campo de futebol novo lá que foi colocado no mapa, o grandão Tem um em parque agradável e tem um lá naquela arena fechada Que já são os mais conhecidos, digamos assim Porém tem outros campinhos de futebol, digamos que disfarçados, escondidos, espalhados pelo mapa Um deles fica em campos fatais O outro fica na fábrica de descargas Tem um também lá nos containers, perto aí de cidade dos tomates E o último campinho fica lá em bobinas traiçoeiras Se você quer ir lá em bobinas para fazer a missão dos baús Já marca um gol lá num campinho meio que é tematizado com o local, ok? Bom, vindo aqui agora para as missões que você ganha 10 estrelas de categoria Ou seja, uma categoria para cada uma delas A primeira é para você seguir o mapa do tesouro encontrado no parque agradável O mapa é exatamente esse aqui E ele representa as ruas de torres tortas E ali do lado tem um xzinho bem no morro do lado de torres tortas Então a recompensa fica exatamente nessa localização Na posição D5 mais ou menos do mapa Naquele morro grandinho ali É só você cair ali e pegar a sua recompensa e GG categoria A segunda missão que você ganha 10 estrelas de categoria É para você eliminar oponentes com rifle de assalto 5 oponentes no total Essa missão não tem muito mistério, né? Você só precisa eliminar aí com rifle de assalto E a última missão dessa semana 7 do passe de batalha É para você eliminar oponentes nas minas matreiras 3 oponentes no total Eu recomendo você cair até agora no começo lá em minas Porque geralmente até caindo lá você consegue completar o quanto antes melhor, tá ligado? Se você quiser pegar logo seu ômega Sei lá, a skin que você quer aí no passe de batalha, ok? Enfim, mano, esses são os desafios aí da semana 7 do passe de batalha Eu espero que você consiga aí fazer todos os desafios E pegar aí a categoria que você quer, beleza? Enfim, mano, esse foi o vídeo de hoje Espero que vocês tenham gostado aí Se gostou, mano, esse vídeo foi útil Deixa o like e também mande para aquele seu amigo Que gosta de resolver desafios do passe de batalha, ok? Então é isso, galera Aquele abraço Se vê no próximo vídeo Valeu, falows E eu fui Tchau